Fala galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês o mais oficial aqui de Car Parking Multiplay, eita nóis! E eu tô ligado que vocês estão amando aí, mano, hoje dois vídeos de Car Parking, mas não se acostuma não, beleza? É pelo fato de que o de vídeo 11h30, 11h15 da manhã, eu tava com problema no Need for Speed, pra quem não sabe, meu Need for Speed tá dando umas travadas muito loucas. Aí eu falei assim, vou jogar um Car Parking lá 11h15, mas o horário de 11h15 não é de Car Parking, sim 8h15, beleza? Então já deixa teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra ficar por dentro de todo o conteúdo aqui do canal Microsoft. Vocês estão vendo que eu estou de microfone novo, né, porque vocês estavam xingando o microfone pequenininho que tava aqui, aí agora eu coloquei um condensador na minha frente e está funcionando perfeitamente. Mano, os carros, hoje eu vou mostrar pra vocês os carros que eu ganhei dos inscritos e falando também sobre sorteio lá no Instagram de alguns carros que vai ter aqui, beleza? Então já deixa teu like e bora pro vídeo. Rapaziada, se você me acompanha, gosta do Car Mechanic, ó, do Car Mechanic não, do Car Parking, eu aconselho você a ir aqui no meu Instagram. Por quê? Porque eu falei pra rapaziada que eu irei sortear alguns dos carros que eu ganhei dos inscritos, certo? Então assim, eu conto muito com vocês aqui. Assim que a gente chegar a 50 mil, eu vou fazer questão de sortear pra vocês o 350Z que o Renatinho me deu. Ô Renatinho, eu sei que você me deu, muito obrigado, mas eu preciso dar uma moral pra rapaziada também. Tem essa M4 maravilhosa que pega 500km por hora, que eu esqueci quem foi que me deu. Eu sei que é um rapaz da SRS. Não sei se é o Anubis, eu acho que foi o Anubis que me deu ela. Não tô lembrando, mano. Se eu estiver falando errado, vocês me desculpem, beleza? Tem essa M4 aqui que eu também posso fazer um sorteio pra vocês. Ela é rara, né? Essa meca aqui é minha, no caso, né? Ela não é rara. Deixa eu mostrar aqui pra vocês os raros. Ó, tem o Golfão, que eu tô doido querendo andar nesse Golfão. Esse Golfão aqui, eu tô doido querendo andar nele. Olha, o povo tá falando que ele é violento, tá ligado? A estrelinha da Mattel. Temos aqui a URUS que o Rexona me deu. E eu acho que eu vou fazer também um sorteio dela, porque me deu, é dado, já era. Eu falei com ele que eu ia devolver, mas eu não vou devolver não, porque eu sou ruim. Vamos lá. Ó, temos aqui uma M1 com 1695 HP. Ela tá com 1695, literalmente. Ela tá andando muito. Temos aqui também, o que mais? Temos um civiqueira que eu fiz pro meu vídeo, mas ninguém quer o civic, né? Ou se vocês quiserem. Temos aqui também uma I8, certo? Temos aqui meu Corolinha, Trueno. Temos aqui a MG GT4. Linda, maravilhosa. Temos a minha M8, que essa daqui eu não sei se eu vou vender, porque virou meu xodó, tá ligado? E eu nem lembro quem foi que me deu. Temos o 350Z, que pode ser ele, que foi o que o Renato me deu ontem, eu lembro. Eu tô ligado que vocês são loucos nesse 350Z. Eu acho que é ele que vai ser o sorteio. Mano, então segue a gente lá no Instagram, mano. Tá ligado? Segue a gente. Temos aqui a minha BMW, pra falar nisso eu tenho que ir ali lavar ela, que ela tá surtona. E temos a LFA aqui, que o mano me deu também, com uma pintura exclusiva, tá ligado? Manos, eu vou dar uma voltinha no 350Z. Eu quero ver por que que vocês gostam tanto desse carro. Sério, mano, eu não sei. É porque ele é caro? Ele é raro? Não sei, pode ser. Meu nariz tá uma bosta, mano. Nesse tempo de frio, meu nariz ficou repilante, tá ligado? Não sei se vocês têm esses probleminhas também. Vamos aqui na Huawei aqui, ó. Nossa Senhora! Nossa, mano. Olha o ronco desse carro, mano. Tentador. Ó, ó. 300 já bateu, hein. Ô, louco. 400, hein. Será que vai bater 500 igual aquela M4? Aquela M4 tava muito violenta, mano. Olha, faz curva. 457, 458, 460. 460. Mano, beleza. 350Z batendo 450. 450. Deixa eu pegar um outro aqui. Eu quero testar esses carros que a galera me deu. Obrigado. Deixa eu pegar um outro aqui. Essa daqui é brutona, viu. Pera aí. Eu acho que o carro mais rápido que eu tenho é a M4 que o mano me deu. Ah, não. O povo falou que o Golf também é bem violento, né. Ah, aqui, ó. Deixa eu ver a M1. Deixa eu ver a M1. Vamos dar uma olhada na M1. Vamos ver se a M1 também é essa Coca-Cola toda. Já vou direto pra Highway. Que aí a gente já pega e já acelera. Deixa eu ver aqui. Mano, será, mano, que tá andando isso tudo? Eita. Essa aqui é a espertinha. 1.695 cavalos também. E faz... E faz... E o interior dela é igualzinho a minha, velho. Pelo menos é... Pera aí. Aí, entrei pra Highway, hein. Bora. É, eu acho que quem mexeu nela não mexeu no... Nu, velho. Você tá doido? 400 já pegou e faz, hein. Corri. Mano, ela... Ela tá muito violenta de traseira. Pera aí, eu vou ter que voltar. Eu vou ter que voltar. Porque... Aí. Mano. Não pegou uma velô legal ainda não. Quem tá ganhando ainda é... Eita. Quem tá ganhando ainda é... Ô, mano. Eu tô com a baça. Hashtag bracinho, hein. Se você estiver vendo o vídeo aí. Ó. Eu vou falar um bagulho pra vocês. Eu... Eu tô pegando sem mexer em nada. Tá ligado? Só pra ver quem é... Quem é um dos melhores turnadores. Aqui, ó. Essa aqui, ó. O Z fez fácil. Aí. Fez fácil também. Vamos lá. Vamos ver se ela vai bater os... Os 460 do... Nossa. Eu acho que vai, hein, mano. 458. 462. 462, mano. 464. 464. 464. A M1 vira top 1. Não é isso? A M1 vira top 1. Beleza. Vamos dar uma olhada. Pera aí que a URUS não... Vamos o Golf. O Golf. Eu vou... Eu vou na City. Mesmo que na City... Eu já pego aquela rodovia já. E já pego o embalo. Vamos lá. Será que o Golfzão é bruto, mano? Ah, não. Eu já tô já na... Eita. Tá com cara de ser envolvente, hein. Tá com cara de ser envolvente. Cê tá doido? Mano! Pera aí que eu fiz caquinha. Mano, com... Ah, de primeira ele pegou um avelô aqui. 200 de primeira. Que isso, véi? 350 de segunda. 375. Ele pegou 400 muito rápido, véi. E ele é de 8 mil giro, hein. 8 mil giro. Vamos ver, vamos ver. Ah... Vai parar também. Ele tá pra arrancada, véi. Esse Golf tá pra arrancada. 470. Ele pegou 470 muito mais rápido. 475. 480. 90. Vai pegar 500. Vai pegar 500. 500, mano. Pegou 500. Pegou 500. Tá em primeiro. 500, hein, véi. Golf. 500. Meu Deus. Ficuloso, hein. Ficuloso. Eu quero ver aquela BM, mano. Aquela BM que eu tava andando nela. Essa aqui, ó. Essa aqui é endemoniada, véi. Sério. Essa aqui é bruta. Vamos dar uma olhada. Essa daqui, será que pega top 1? Essa daqui tá boa, véi. Já dá uma abastecida nela ali, que ela tá sem tanque. Ela tá... Olha o ronco disso, véi. O ronco dela é maravilhoso. Pera aí. Vou botar no manual aqui. O ronco dela é... O ronco dela é fulminante. Vamos encher o tanque aqui. Isso. Vamos encher o tanque da criança. É o seguinte. Vai precisar botar isso aqui pra andar. Tá ligado? E sem gasolina não vai prestar, mano. Eu... É uma das... É uma das aquisições minhas que eu mais gostei. Eu acho que essa aqui eu não vou vender não, viu, mano. É porque eu tenho uma história com a BMW. Cês tá ligado? Eu acho que essa daqui eu não vou sortear pra vocês não. Essa aqui vai ser minha. Cês não ligam não. Essa daqui eu tomei um xodó. Xodó. Tomei um xodó. Quando eu acelerei ela pela primeira vez, eu falei, ô louco, mano. Sério. E aí, frentista? Libera um pouco mais essa gasolina aí. Porque senão... Acasteceu? Aí. Tá no cheio. Tá no cheio. 148. Agora tá de tanque cheio, hein. Será que de tanque cheio ela anda o mesmo tanto? Porque tá pesada, né? Ó. Ó como é que sai de traseira. Você tá doido? Pera aí. Ó lá. Olha isso, mano. Olha isso, véi. Ela chega, mano. 400 muito rápido, véi. Pera aí. Deixa eu trocar as de câmera aqui. Opa. Aí. Vamos ver. Vamos ver quantos quilômetros por hora. Mano, ela pega muito rápido, véi. Olha pra você ver como é que ela tá passando os 460. Como se não houvesse amanhã, véi. Ô. 520. 530. Mano. Tem base aqui não, sou. Tem base aqui não. Olha esse... Olha esse velocímetro, véi. Oi. Quase. 560, mano. Mano. Tem base não. Tem base não. Esse carro tá muito capirotado. Deixa nos comentários aí o que vocês acham. Eu queria mostrar os outros pra vocês, mas eu vou deixar esse vídeo curtinho. Mano, falar um negócio pra vocês. Qual dessas aqui vocês querem pro sorteio? Dá ideia. Eu vou fazer esse sorteio no Instagram. Assim que bater 50k, falta 200 pessoas. Mano, 200 pessoas é pouco. Tá ligado? Pra galera que curte o car parking, eu acho que é muito pouco. São 200, mano. Assim que sair os 50 mil, eu já solto ou da E8 ou da M8. Eu vou fazer uma enquete pra vocês lá no Instagram. Então me segue. Beleza? Vou ficando nessa. Um forte abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima aí. Falou. Beijo.